Usa a fonte do bão! Você está mais vivendo. Eu tenho controle. Nature é tormento. Cirurgião de árvores. Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada. Deixa que o machado se chegue bastante para isso. Possibilita ataques de fogo e lutar contra o galo da floresta. Eles sabem que eu sou o CP. Aí aqui agora a gente coloca... Defesa corpo a corpo, ataque corpo a corpo... Pra você, ataque corpo a corpo... Cadê o outro? Pode ser, ataque corpo a corpo e força da arma. Você perdeu o urso que você tinha, né? Faster agora! Minha vitória gloriosa! Pelo que eu estou vendo aqui, esse cara não alcança a gente nesse turno ainda. O que agora? Rebelo nessa vitória gloriosa! Trabalho! Drag-Lord dos Drukens! Que fã dos centavos do Hogwarts! Ah, eu não sou muito fã dos centavos do universo de Harry Potter não. É igual dos centavos do universo de Narn. Aí ali é respeito. Agora em Hogwarts eu tive... Uma sombra tem 10 a mais de alcance que os outros. Mais uma carruagem. Precisamos de mobilidade pra pegar os elfos. O que? Tá bom se terminar de me recrutar, né? Como não vai dar tempo, por hora vamos pegar esse daqui mesmo. Tira esse maluco aqui também. Pode pegar... Pega mais uma. Pega mais uma. Pega mais uma. Death to the weak. Acho que é bom pegar esse equipe aí que tá maga, tô precisando de magias. Você pode colocar esse daqui e esse daqui pra gente ganhar mais bônus lutando e você aqui em reposição. Nós acertamos. Pode pegar uma serpigiada e depois eu pego duas carros de gélidos. Você aqui embaixo. Temos bastantes monstrinhos né, pode tirar esse gélido, não precisa. É bom, o bichinho é tanque velho. Tira esse pau aqui. Eu mando as peças. Raka'a. Aí faltava mexer Kain. Você tá de boa, pode finalizar pra pegar magia porque aqui tem magia nenhuma velho. Esse exército tem mais do que? Um monte de arpia né, inclusive esse aí eu tinha que mudar. Kain me honra! Você vê que eu não quero ficar dois turnos parados porque tá vindo um full stack de elfos ali? Você vê que eu não quero ficar dois turnos parados porque tá vindo um full stack de elfos ali? Pêndulo, fumaça e espelhos. Almirante Marcelo, que tá de guarda aqui pra mim né, vai ficar indo o tempo aí. É, o centauro de Narnia eles só não são mais puxados pra floresta porque tava acontecendo uma guerra no primeiro filme. Na verdade em todos os filmes. Mas eles estariam lá. Qualquer se não tivesse tendo uma guerra. Bride of Madness! Nossa velho, tá vindo mais quatro exércitos em geral. Meu amigo, você tá em guerra com quem em Bretonha? Deles. Só com Durto. Conveniente. Você vem para Bretonha, estranho. Eu sou seu rei. Deixe-nos esperar que nos deixe amigo. Pior que nem pagamento vai ajudar alguma coisa. Por isso que ofereço pelos seus 30 mil que eu tenho guardado aqui. Se a gente oferecer um pacto na agressão com eles, por 30 mil, eles quase aceitam. 11 mil. Pacto na agressão. Eu entro em guerra com Festus, o Clamofoso e os Femurs. Entre qual que ele me ajuda a brigar com os Elfos da Floresta aqui. Pra lidar com essa invasão até que acabe. Então eu vou aceitar, velho. É uma entrega momentânea. Pronto, resolvido. Isso já impede muitos deles de chegar perto de mim, velho. Porque se o Luan conseguir bater em algum stack dele, pelo menos esse daqui, já me ajuda. Qualquer coisa que lhe ajudar, tá ótimo. A ordem pública de todas as regiões. Acho que por enquanto eu não estava precisando. Vamos ver aí o que que... Qual será o desenrolar das coisas agora. Com essa aliança. É bem aliança. É só partindo agressão. É uma trégua mesmo. Não estava imaginando nem trégua. Porque trégua... Indica que eu estava em guerra com eles. Eu não estava. Pode melhorar esse bagaço. Só para de dar esse alerta. Ok, vamos passar o turno. Deixa eu já mexer todo mundo. E seja o que quem ele quiser. Essa aí está indo fazer um scout para mim na floresta lá. Ver como é que estão as coisas. Eu acho que a gente já matou boa parte dos exércitos deles. A gente matou muita gente. Então não deve ter muita coisa ainda não. Ainda mais com o clã Groot que a gente viu lá que estava atacando a clareira do rei. Se tiver muita coisa ainda tem alguma coisa errada. Eu não enthusiastic. Ou porque não sabia que está ali quem é bem antes. Ou porque o tipo é muito interessante, mas você disse. Isso é muitoáchado. Tá, eles estão tentando voltar pro continente lá, eu acho. Vamos atacar esse carca-negra. Ela tá aqui pra isso. Tem que ter dois techs contra um na água, né? Ei, Meg, vamos jogar um Heroes of Storm, mais tarde. Você jogava com a gente também, eu acho. Eu não jogava? Ou não? O bagulho aparentemente tá achando partida rápida. Quem você tá matando aí? É o Homem-Feral? Taurox, talvez? Ou a Skaven, que tava vindo até agora, aquela facção pequena. Uts, o irmão Skerbosco pegou ali. O bolso cara da massa. Marca negra da Morave chegando aqui. Tem duas, na verdade. Se a gente fizer a aliança com a Morave, a gente tá bem. A Morave tá muito forte. É questão de tempo, agora que a gente tem a Chama de Azul indo pra nosso favor. A Arganefe também vai querer fazer amizade, provavelmente. Vambora. O meu bagulho era só pegar a cara onde o cara, velho. A carta não é o senhor de Nagarond, não é o senhor de Harganefe, é o senhor de cara onde o cara. Se eu tenho o cara onde o cara, o resto pode ficar em paz. Pelo menos ali em Nagarond, né? Agora o resto do mundo. Ih, olha lá a aparência do cara, o ADN é cara, vivo. Finalmente um que saiu sem máscara. Caraca, velho, o Vale da Gaia tá sinistro ali segurando. Não por muito tempo, mas tá segurando. E aí, vai pra cima da Bretônia? Vai pra cima da Bretônia, perfeito. Agora só tem que lidar com dois exércitos. Maluco, olha onde o Orion tá, velho. O cara veio pro Vortice, cara. Esse aqui acho que vai querer voltar pra atacar Bretônia também. Essa mata da Bruxa tá difícil, viu? Tá humana, tá a Morafe e o Malekith brigando com as irmãs do Crepulco. Eles não conseguem furar os exércitos dela, velho. E ela só tem uma cidade pra recrutar. Tá embaçado, velho. Esse tá atacando de três frontos ainda. Nossa, essa senhora é o feio de Orivedì Sharingan. O que é isso? Eu não faço ideia de onde esse meu vassal está indo, mas boa sorte. Eu fiz uma emboscada na minha frente, aparentemente. O Kruk. Dois full stack de homensfera aqui na alustria. Falando se vai dar um problema uma hora. E aí, Breno, boa tarde. Tem mod que traduz os nomes dos senhores do Mixus? Ah, tinha no Warhammer 2. Não sei se um 3 ou um 0 já. Mas demorava para atualizar também, aí eu acabei parando de usar esse mod de vida em Warhammer 2. Ih, filho do meu herói, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer amizade com aqueles homensfera ali, porque eu não posso voltar para a lustric agora para lidar com isso. Eu acho que nem tem como falar coisa na diplomacia. Ah, não tem sim. Mas, no geral, a relação com eles está melhorando, assim. Sei lá. Todos vão ver o meu herói. A carte. Vamos para o Porto Salteador. Fecha, meus herói. Minhas herói. Minhas herói vão prevê-los. Outro dia, outro trono. Lobos gigantes. Nossa, é a primeira vez que eu pego o lobo. Dreadlord! Encontre o comandante. Eu vou te mandar! O Sabade Dark. Sua ambição pede seu maldito. Então, fique rápido com seus desejos. Jogando! Nobre do Nagaroth. Que deliciosos violentes! Para Cain! Sorcero supremo de Deus. Trouxe o poder de atacar. Beleza, chegamos na parada. Vem pra cá porque se aquele cara chegar em marcha, ele não vai conseguir atacar. Olá, Elven Archmage! Certo e noble. Aqui, vamos pegar... Mais carruagem, que vai ter muito cuidado para matar ali gentezinte. Nonos... Um... Um discurso discurso. Temos um acordo. Aí complica um pouco a nossa vida, né? Se eu soubesse que eles iam desistir de vir pra cima da gente, eu tinha parado aqui pra recrutar a carruagem de gélido que eu queria. Inclusive, acho que eu vou fazer isso agora. Enquanto ninguém aparece. Tira essas arpias. Daí a carruagem de gélido. Aqui tem bastante carruagem, tá de boa. Tira essas duas arpias. Carruagem de gélido. Nobre-não. 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 Acho que se tocar uma maga nesses erros desse cara aqui... Subteria o que? Talvez uma carruagem de flagela ou esse urso. Seria bom uma maga, com certeza. Pode ser uma maga da morte que eu não usei ainda. Minha poder é sua. Eu não vou. Eu posso sentir aquela poder. Eu posso sentir aquela poder. Um caminho impossível. Um caminho impossível. Seria o maluco! Roman! Estimado e desesperado. Tiger Kane! Vamos lá! Os riscos dizem não. Pronto, pronto, pronto. Torgovan também veio a impressão da gente, aparentemente. Ah não, tem guerra com a Bretonnia. É, Bretonnia vai passar por maus bocada. A gente tem que tentar arrastar o Império pra essa briga também. Só que eu acho que o Império não existe nem na minha diplomacia ainda. O que eu acho que o Império não existe nem na minha diplomacia ainda. É, eu só conheço a Ordem Dourada. A Ordem Dourada está em guerra com o Durto só. A amizade é mais valerável do que o Ouro. Ou assim eles me dizem. Não tem nada que eu posso te oferecer que você vai querer. Hum... Não tem nada que eu posso te oferecer que você vai querer. A nação chama. Rouba coisas. Bem-vindo, estranho. Começa a falar. Pronto, eu vou lançar essa facção de Ordem pra brigar com a... Com as Irmãs do Crepúsculo também. E a gente faz o pacto de inagressão com eles. O chato é o que a gente conseguir ver pra essa briga. O Sigvald quer quase ser meu vassalo. O Skaggy está louco pra fazer paz com a gente. Tá, acho que é isso. Então já meti todo mundo, já gastei o dinheiro que a gente tinha. Tô recrutando as coisas que eu preciso e... Passando e tal. Deixa eu ver esse mod aí que você mandou, Breno. Isso aí. Sai da meia lustra. Não é bem-vindo aqui, não. Isso aí. É, o mesmo cara que fez do Warhammer 2 esse mod aí, Breno. Legal saber que tá na ativa ainda. O problema é que mesmo que eu pegue as cidades aqui do... Nossa, do nada começamos com o Burotizer da Flores do Sul. Tá todo mundo no meio da água esperando a gente declarar a guerra. A vez que a gente pega a cidade aqui embaixo, a posição vai ser o Ivo. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí, né? Aí vai cair mesmo, não deu tempo de fazer guarnição nem nada. Como o Pará de Bastila se espera! Não é isso só tempo de fazer, Barry estáII. Antiga, não deu tempo! Não deu tempo! адora e tal estávido a figura.. Pô, o nome do cara é covarde aí, foda. Boa, Amoraf! Pô, tá aí o outro Zerg se tomou. Falei emboscado 100% Pô, tá aí o outro Zerg? Eu deveria colocar uma colher em sua cabeça e sujeira em sua trás. O cara tá de aliança com as irmãs, sai fora. Tem que torcer muito pro Clangroon de conseguir avançar ali na floresta do Zerg, porque até eu chegar lá vai ser meio difícil. Isso é que eu vou conseguir, tanto de guerra que tem aqui pra cima pra resolver. Senão a invasão não vai acabar nunca. A morte e a carnagem espera! O cara do óleo tá quadrado, parece pra aqui, não é? Tá low poly. E aí meu avançado tomou. O cara tá realmente dando a volta pra atacar a minha cidade lá em cima. Tem que ver... Deonnado néha! Comenta onde? Comenta onde? Agora não da mais para recuar, vamos ver, bicho eles alcançam ainda Caraca, esse cara faz ars que nem escape, parece Caraca, esse cara finalmente decidiu ouvir a impressão da gente Caraca 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 Amém. Ok. A kart. Tirar Rexoate dele seria muito bom. Precisa chamar eles em Vassala em Rexoate pra... ver se dá uma cidade boa, mas Skagg é uma cidade boa pra ele de qualquer forma. Provavelmente tudo faz. Eu vou pegar Rexoate e passar pra Morath, porque ela vai ficar mais feliz comigo. Eu vou ter que pilotar esse aqui então, pera aí. Eu não vou ser derrotado. Leandra... Deixa eu alcançar o Oran duas vezes aqui. Ele tá com o deserto machucado. Vamos aproveitar. Cruel e selvagem! Não quer nem correr, então tá bom. Fort Nagoroth, para a vitória! Eles perdoem a mim agora. Mestre de crueldade. Preza selvagem! Nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota. Pois todos temos fraqueza, por mais ocultas que elas sejam. Derrotou Orion. E dança mais quatro durante batalhas na floresta. Ataque corpo a corpo, mas sim durante batalha na floresta. Beleza. Beleza. Aumentar sua reposição também. O que você tá precisando aqui. Eu tenho Arca Negra pra te dar apoio. O que você tá esperando? 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 Que eu tô esperando? Banda de vestida. Apenas para... Apenas para a carruagem. Então eu tenho dois servos para fazer Aqui Tá com isso aqui para a gente ter que lutar também Também vou ter que abrir E nossa Aquele que está ali atrás Se ele estiver indo para a cidade de chumbo não vai conseguir muita coisa O que você vê? Os tirantes de Nagaroth O que você vê? O que você vê? O que você vê? O que você vê? Os tirantes de Nagaroth Os reliques vêm para trás No final de semana eu já abro cedo Parado com essa semana que eu estou trabalhando Mas essa semana eu só volto a trabalhar quarta-feira Por causa do carnaval Carnavales 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 Fiori Carnage e bloodshed await Cobernavales Tudo é minha Dreadlord 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 Feast Débora Dreadlord Dreadlord Manobra minha arriscada Eu vou atacar aqui do jeito que eu estou fazendo Mas O que eu tenho que tentar Se a gente chegar ali só com esse exército da arca ele vai atacar os três no mesmo cara. Vou pegar esse daqui de artilharia velho, dá um motor solar. A Lendor seu exército está quase pronto para ir para a briga também. Acho que para finalizar ele a gente poderia pegar mais mobilidade. Então talvez uns dois esse aqui de Tíveis Cavaleiros Géridos. Bom, aí todo mundo que está aqui eu já mexi, então agora vamos aos cercos. Primeiro do Hakkart. Primeiro do Hakkart. Vamos lá, isso aqui não vai ser fácil não minha gente. Bom, o ponto que eu sempre vou atacar essa cidade é aqui. Tá meio roxo esse mapa velho. A opção Zlanet está comendo Grazamorafe. O King Red variety está lá atrás. O King Red né? O King Redfy caliberaram os correntes. Os Benfic próxima reclaimes. Espírito. Mikro de Vinci double drops. A orientação lá. T Hubically. Nossa, e só essa torre que está ativada vem para cá E esperamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Brute! Eu sou o Brute! E vocês também podem parar de atirar, vocês tem que atirar no mamute que está ali dentro. Talaq, mestre de dragões! Apenas a união com o Escalde! Vila! Tempatel! Powerful! Vila! Vila! Vou ajudar ele na muralha, deixa eu focar uma antiga, que prova a gente vai sair de bomba do olho, mas vai ver o capitão assim. Eu vou de repente soltar um sopro, Rackard. Sista do Convento Escalde! Nosso sorriso é majestuoso! Se quiser! Pegue-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Se quiser, você vai sair de sua commande! Sabe, Carlinhos! Nós entendemos! Se seguirem ordens! Fazer um lugar, a morte e o desespero! Não! 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 No! Não! Não! Ela está jogando mais nossos elf lá embaixo do vírus! Sai daí, sai daí Aqui são os guerreiros de Khorne, esses dois daqui Esse daqui é Vamos voltar a atirar aí Mães de mortos Mães de mortos Mães de mortos Servante de Hekate Você sobe aqui Sem atirar, que vocês não vão explodir as coisas lá em cima Vocês quebram aqui pra mim Destrói Acredito Mães de mortos Mães de mortos Mães de mortos Vem com blood Vou jogar esse debuff geralzão aqui Vai tirar tanto ataque quanto defesa corpo a corpo deles Isso não foi de fato ser Dorme guerreiro Mãe uma guerra Eu vou subir essas sombras aqui e tirar lá em baixo. Eu vou subir essa sombra. Isso ai Bracos, para de jogar a gente lá em baixo. Nossa, acho que o cuspe de aço na cara deve machucar. Pode tirar vocês ai dos caras que estão em baixo. Um pouquinho mais para cá para o senhor que está ali. Bracos! Bracos! Você tem uma batalha! O sangue vai voar! Bracos! Bracos! Ataca! 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 Sim! Ataca! 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 Peraia e ajuda a resistir a caminha, amigos! Nossa, vergonha cheia velho! Agora a gente põe o guarda-negro embaixo, sombras em cima para dar apoio e fogo no buraco. A gente entra para a monta da carruagem. A carruagem do flagelo entra ai também, pode tirar a vontade agora com o monstro embaixo. A gente é uma cruz cantaria tudo. Agora a gente entra e ignora o modo escaramuz. O que é isso? Boa! Sai dai! Sai! 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 Ficou bem no meio dos monstros a card, esse me quebra! A card morrendo de burrice É foda! Para a destruição! A card morrendo! Nós estamos prontos! Estão 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 prontos! Belezinha! Vamos colocar... na verdade você não tem nada para colocar Está marcado você colocar os pontos sozinho né? Eu tinha colocado Aqui realmente eu não tenho o que colocar Tá O próximo cerco era... A Tarkat né? Falta com a Tzint! Vamos lá! Até que eu gostei mais dessa guarnição Tzint viu? Apesar de ter um moedor de almas da guarnição agora Tem muito menos horror azul e rosa viu? O que é bom! Na semana da viagem era programado as festas né? Que a gente tinha que fazer lá da empresa que a gente procatou fazer a formatura Em vez de formatura E cara... festa 1 vamos por... Axé! Cara... Axé! É gente pra caralho No lugar extremamente apertado Pulando que nem um filho da puta! Cara eu entrei no lugar e falei... ok Eu vou embora Sério tem muita festa que eu entrei e fui embora Acho que eu já não gostava de festa Se intensificou nessa minha viagem Não dava ué Não dava pra sobreviver Tulloch! Brides de Cain Tinha uma lá que a festa foi feita na praia Aí tava tipo uma aglomeração onde tava o show E eu fiquei na praia aceitado lá Só pra fazer o social E não dava pra ficar lá velho Mas pelo menos na praia tem o mar A brisa do mar dá uma trégua né? Pelo menos na praia tem o mar A brisa do mar dá uma trégua né? Nagarathy Se você quiser... Abre tudo Abre seu comandante Vai! Não consegue acertar esse cara aqui velho? Não consegue acertar esse cara aqui velho? Não consegue acertar o moedor pra gente, é ótimo Eu acho que a gente vai apanhar nessa batalha aqui velho né? Eu não tenho vontade pra brigar com os polidos no mural ali Grande, você tem vontade para ela Não consegue acertar ele Não consegue acertar ele Vai morrer com uma trégua Não consegue acertar ele Não vai pra cima dele não E as brigadas E o que a gente vai acertar... Ah eu não eu posso acertar A Cain Mas eu confiro o Tarquete. Vamos lá, Tarquete. Estou prontos. Minha pedra é com medo. É isso. Afinal de nós! E agora eu vou destruir! Destruímos! Nagarope! As perdias! Não! Não! Estou prontos. Júrius! Se você resiste! Elfes escutados! Cuidado por eles! Cuidado! 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 Nagarope! A morte está chegando! James! Por seu comandante! Tudo está entendido! Grookie, em seguida! A morte está chegando! A morte está chegando! A morte está chegando! Estamos prontos! Lorde, move! Deleu-se a morte! Pega-se! Talak! Sacrifice-lhes! Sai daí! Tukki! Fica aqui atrás jogando projecto neles que é todo monstro que tá aqui. Chegou um esgrinçador lá atrás, flecha nele. Sem survivors! Kain! Bloodlust! Wrangler! Doors near! Tukki! Deleu-se a morte! Tukki! A dança! Moving up! Mas meus pais queriam me dar de presente a viagem e eu falava... Ah, eu não faço pistão. Não, vamos te dar de presente a viagem. Tá bom, vai. Eu acertei pra não fazer desfeita, né? Mas eu não tinha, não, velho. Mas eu não tinha, não, velho. Sempre gostei de música eletrônica nessa época aí, mas... Eu gosto de dançar sozinho, tá ligado? Parece meio triste falar isso, mas eu prefiro. Muita gente! 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 Drakira! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Eu quero aquele moedor morto! Você tem minha idade, ô? Oh, espere. Só que aquele cara derreteu ali... É, só os elfos bruxos que apanharam, mas estão aqui por aí, só os gols que apanharam. No bom sentido, é claro. Ou não. O que é isso aqui? Cara, acho que eu vou libertar a facção dos Lanet quando esbarra nela. Vou pegar essa abuso sem fim aqui. Tá, pode colocar essa daqui mesmo. Reposição. Precisamos urgente. Destino mortal. Tá, falta algum cerco ainda que eu tô ligado. Aqui. O exército que tem mercenários aí nos ajudando, vamo lá. Mesma guarnição, só que aqui eu não tenho carrojo do flagelo igual eu tinha do outro pra brigar com o moedor. Vamo ver como é que vai ser. Vamo atacar da onde aqui. Pode ser aqui, eu acho. E aqui eu vou ter que abrir o portão que tem muito monstro. Provavelmente a gente vai pelo portão. Deixa eu mostrar os mercenários pra vocês. Esses aqui são os bucaneiros dos mercenários lá. Então usa espada e pistola. E aqui os pingardeiros. Praticamente igual aos pingardeiros do Império. Não mudou muita coisa não. Acho que só a roupinha. Mais pegada de Reis do Sul. Viu que roubaram o Dani Calabresa e ela falou que tava triste pelo furto, mas feliz porque estava na festa. Nossa, cara. Mano, não tem como, cara. Assim, todo respeito quem gosta, cara. Mas pra gostar daquele nível de multidão aperto e sentir cheiro de suor o dia inteiro. Amigo, tem algum problema com você. Me desculpa. Tem alguma coisa errada. Eu sim te dizer, mas tem alguma coisa errada. Não é querendo ser o chato que não gosta de festa. Mas porra, velho. Não tem como você gostar disso aí, velho. E aí! Que elves? Droga! Vamos lá quebrar o portão ali. A gente vai por lá. Ah, já pode vir quebrar essa torre, level 3 aqui, é melhor. Estão por aqui! Não se lembra! Nossa, essa aglomeração aqui, gente. Proibida aglomerar, velho. Não se lembra. Ah, não vai dar, esquece. Ah, não vai dar, esquece. Vou pegar aquela outra ali agora. Poxa, castor, imagina mesmo assim, eu tava mal longe. Achei que tinha cancelado. Que caro! Poxa, carne! Portão destruído... Se embora! Poxa! Quero! O Medusa é bom você ficar de longe atirando nos caras. O Rosane tá meio difícil ali... Mas vai cair! A gente tem que passar com os pingardeiros... Com certeza a gente tem que cair. Vai brotar 50 pessoas aqui agora. A gente manda roubar um. A gente tem que aglomerar tudo aqui. Maravilhosos! Maravilhosos! Vem para a violência! Para o Comet de Trinitale! A velocidade! Para destruição! Para o sangue! A gente tá aglomerando a gente aqui. Ele tá sob controle já, de boa. E os canais! Pegue a terra! Para a batalha! Poder de Trinitale! Pegue a terra! E a velocidade! Muita morte! A partir da morte! É a única entrena a esquerda! Sorcerão! O homem é todo mundo! A gente tá seguro. Mas vai cair! Os caras são vivos! Os caras são vivos! O homem já está vivos! Eu já tava pensando, ah, tem que cancelar esse carnaval aí, esquece os bloquinhos aí, não vai dar certo, cara, não é o momento. Mas, ah, é bloquinho, carnaval, alegria, putaria, isso aí, carneia, uuuuh! Oh, meu Deus, gente. Nós temos que ir para nós! Entendido! Eu peguei esse título de... esse... essa nomenclatura de carneia graças ao Sr. Kala, eu já vi direito. Essa palavra maravilhosa, não tem como não, mano. É, cara, essa batalha aqui não acaba. A batalha dos Arpias contra 526 negocios. Essa batalha dos Arpias contra 526 negocios. A batalha está pronta. A batalha está pronta. O atalha dos Arpias contra 526 negocios. É só da bala, né, gente? O que foi daqui, meu? Faleceu A Máquina não desaparece? Achei que desapareceu, porque ele é um demônio, pelo menos a parte corporal dele Tá, aqui a gente vai spoiler o culpado também Opa Escreva os flamejantes Não, eu vou liberar só para o que vocês vão dar, Nash A Máquina do Convento A Máquina do Convento Você coloca... Pode ser perseguidor Não comenta traições explícitas, lembre-se que todos os seus passos são mijados e denunciados No começo do turno, o senhor tem chance de ganhar 2 de lealdade para te acompanhar o senhor Máquina do Convento Perfeito Tá aqui em cima, a gente vai ter que esperar mesmo, não tem muito o que fazer Essa maguinha pode colocar aqui parasita E acho que acabou o cerco de todo mundo, né? Tem alguém que eu ia fazer cerco e não fiz Só checar aqui de novo, né? Vai que eu esqueço de fazer um cerco aí, eu me ferro depois Produção Acho que não Black Hearted Dreadlord Pensar que os Gring só usam SMS, ô louco Isso ai não sabia não Achei que a galera era o Whats ou o Telegram Simples Põe esse aqui pra gente ganhar mais taxa de pesquisa Esse daqui Oxe, mas porque o Whatsapp nem é chinês pra eles odiarem Põe o Telegram eu entendo porque eles não gostam de usar Talvez é russo né Estados Unidos eles usam muito Messenger do Facebook Nossa Inclusive pra Tampa eles acham horrível saber que seu chefe conseguiria te chamar Por um AP de celular Ah, é um bagulho de liberdade então Eles não querem que ninguém enche o saco deles depois do expediente Justo. Ih, rapaz, que é isso aqui? Não tinha visto isso aqui Adiciono poderoso e monstro exótico a monstuário Hmm, o círculo de aprisionamento de Kadon Kadon O aprisionador viveu muito tempo Como um dos estudiosos imperiais Ele é talvez o mago mais bem sucedido durante seu tempo Capaz de criar os pergaminhos De aprisionamento Conseguindo fazer qualquer fera Obedecer a vontade do usuário Esse talento foi eclipsado pelos elfos magos Enquanto era o seu mais poderoso trabalho Como prender um Leviathan NOMUS E os sete dragões de MORN Não poderiam ser replicados nos tempos modernos Alguns magos humanos Des... Alguns magos humanos Desprezam a supremacia do Teclas O sistema de Teclas E ao invés disso olham para ele como inspiração No seu tempo de vida Kadon viajou Procurando os mais poderosos seres para ser controlados Na costa oeste da Lústica Ele encontrou muitos Leviathans poderosos Que nem ele conseguiria controlar Escrevendo As suas mentes eram... Eram muito alienígenas para agarrar E suas vontades muito... Muito fortes para compelir E além disso ele também masterizou a arte de invocação Das mais poderosas bestas das terras e dos mares Embora alguns questionavam a sua sabedoria de invocação Que ele não saberia... Que ele não conseguiria controlar essa invocação Estudar a pesquisa de Kadon Foi um objetivo de muitos feiticeiros das feras Embora poucos conseguem suceder Em realmente atingir É... Atingir o seu nível de pesquisa Mais ou menos isso aí Tá, então a gente vai aparecer um dilema Que a gente ganha uma unidade de monstros poderosos Não sei qual que vai ser porque eu não falo Mais 2 de recrutamento de unidades monstruosas Mais 10 de liderança para unidades monstruosas E custo de magia Menos 10% para a feitice das feras em todos os exércitos Isso aqui é bom hein velho Não ironicamente Queria ter visto isso aqui antes só Eu vou falar com você Eu vou falar com você Acho que mais de mil funcionários foram demitidos da Netflix em 2021 e 2022 foram para a HBO Porque a Velma foi confirmada que uma temporada da Netflix foi lançada a série Cara, o bagulho da Velma é um negócio que Você ver essa série da Velma, como ela é, porque ela foi feita Que não dá para entender o propósito Exatamente por isso E ver um negócio tão lixo daquele Com a aprovação mais baixa da história Ser renovado Mostra muito porque que a Hollywood está morrendo E cara, é isso O pessoal não escuta quem consome conteúdo É só Não, a gente tem que passar mensagem Tem que passar mensagem Quem não gostar é taxista É flamenguista E papapá Pipipi É por isso que eu nem piso mais cinema Eu estou cansado de Hollywood Nossa, Hollywood está nojo Cara, o maluco alcança Cara, o maluco alcança Ah, a gente tem que lotar com ele então Vamos lá enfrentar o Kai Ghast É quando a gente resolve o automático É porque a gente tem que voltar Overseas É enquanto oia Sim, é porque a gente tem que voltar A gente tem que voltar Ocunha Oeste É só que a gente tem que voltar E a gente tem que voltar